Esse era o sinal da vaca que eu acordava todo dia, tá? No caso, eu sou a própria vaca. Parece que tadinha que tava matando a vaca. Hoje eu acordei sem. Pois é, tamo aqui sendo preparado pelo meu Tim Maia favorito. E a dona Bifão. Tudo bem, dona Bifão? Olha quem tá aqui. Olha quem fez nome, Estado. Então, se quiser Bifão, arrasta pra cima. Aqui, ó. Já sei o horário que eu vou embora. Deixa eu falar, gente. Eu vou colocar aqui o horário que eu vou estar no aeroporto de Congonhas. E que eu vou chegar no aeroporto de Santos Dumont no Rio. Eu conheci uma coisa que eu senti a saudade. Vocês não falavam lá dentro que eu não fazia cocô? Agora eu vou fazer cocô. Bom dia, sua tesuda. Vou não ver se eu sou vaca quando eu chegar aí. Sou gostosa. E você, Vi? Como que você tá? Tranquilo. Eu também. Tranquila hoje. Amanhã fui... Saudades... Eu já dou o Lucas na vaca, né? Da Bifão. Eu já estou há 15 minutos esperando a Arícia. Mais ou menos. Ela já falou quatro vezes. Ai, eu tô descendo. Não, não, irmã. Tô descendo. Tô esperando ainda. Minha irmã chegou. Minha irmã chegou. Minha irmã chegou. Ai, irmã. Mentira. Ei, dona Flávia. Viu? Gente, eu sabia. Eu sabia. Ai, dona Flávia. Viu? Ela chegou. Incrível. 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 Vou mandar um balde pra dona Flávia agora. Ela, ela não quer mais nada. O quê? Um milhão e meio? Não. Ela não quer mais nada. Ela quer isso que ela quer. Muita fama, do amor. Muito feliz, muito feliz em saber que algumas pessoas enxergaram que eu sou de verdade. E as mais importantes, né? As que eu mais gosto. Ela é tão linda, né? Ela é tão linda, né? Não faz vergonha. Ela é tão linda, não é? A minha sogra não são demais. Eles são muito incríveis. Eles são incríveis. Gui, você tá aí dentro, mas olha o que eu tô comendo em sua homenagem. Um cervejizinho, tá? Não tá tão gostoso quanto o seu. Mentira, tá bom pra caceta. Amiga, tu falou, mano, ele tá aqui. E eu vou englobe. Volta aqui. Volta aqui. Volta. Ela, ela não quer mais nada. O quê? Um milhão e meio? Não. Ela não quer mais nada. Ela quer isso que ela quer. Muita fama, pro amor. E a irmã do lado. Eu quero dizer pra vocês que eu estou emocionada. Sim, estou emocionada. Eu quero dizer pra vocês que vocês estão ficando doidos, sim, porque a gente tá juntas. E porque a gente mostrou alguns stories. Mas, eu não... Credo, a gente não se conheceu com o telefone, porque a gente vai ficar com o telefone. Exatamente. Mentira, mas a gente ama vocês. Não sei se eu como, se eu falo com ela, se eu fico gravando. Se eu ligo com a minha agência pra mudar o volo dela. Não sei, eu tô emocionada. A gente já falou até com o meu sonho e com a minha sogra. Muito lindo. Mas, agora, fiquem calmos que a gente precisa largar o telefone. Eles tossem. Eu falei que eu ia colocar a irmã, uma música. Eles também cantam. Assim, tipo de prévio do nosso rebeiro. Alô, alô, Brasília! Uhul! Foi só te ver. Pra me apaixonar. Foi no ar, mãe. Você tava... Canta mais alto. Foi só te ver. Foi só te ver. Fui no ar, mãe. Foi só te ver. Foi só te ver. Pra me apaixonar. Foi no ar, mãe. Canta mais alto. Foi só te ver. Foi só te ver. Pra me apaixonar. Fui no ar, mãe. As duas mãosinhas do céu, Brasília! Foi só te ver. Foi só te ver. Foi no ar, mãe. Você tava... Ela tá brigando no crunch do seu palco. Ela é... Ela é... Ela é... Ela é... Ela é... Ela é... Ai, que saudade! Ok! Amiga, tu falou, mano, ele tá aqui A 15 minutos esperando a Arícia Mais ou menos, ela já falou 4 vezes Ai, eu tô descendo Não, não, irmã, tô descendo Tô esperando ainda Chegou! Minha irmã, chegou! Ai, irmã, mentira Ei, dona Flávia, viu? Gente, eu sabia Eu sabia Ai, dona Flávia, viu? Ela se casou incrível Incrível, incrível Gente, olha, as minhas foram no aeroporto Para a melhor dia de feio do mundo O Romeu e a Julieta adoraram, né? Seus gordões Vamos ler a carta junto Vem presente também Das meninas de São Paulo Ai, gente, vocês são incríveis, sabe? Né, Shirley? Música Música Só pra falar que a gente gostou Cadê você, Breda? Música 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 Não dá pra namorar Só pra falar que a gente gostou Não dá pra namorar 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 Não dá pra namorar